O que será que tem a dizer hoje a menina bem-nascida que é acusada de ter participado da morte dos pais em outubro de 2002 em São Paulo? O que ela tentou dizer e o que ela tentou esconder? E o que os advogados esperavam dessa entrevista? É o que você vai ver agora. Furar o bloqueio formado em torno de Susanne von Richthofen não foi fácil. Desde que saiu da cadeia, em junho do ano passado, a jovem tem contado com a proteção deste homem, Denivaldo Barney, amigo da família Richthofen. Ela começa a entrevista mostrando fotos de amigos e da família. E aqui? Essa é a vovó. Quando que vocês tiraram essa foto? No aniversário dela. Fui visitar ela. De mãos dadas com o protetor, fala sobre a relação com o ex-namorado Daniel Cravinhos. Eu me arrependo muito. Você acha que se você não tivesse conhecido o Daniel, nada disso teria acontecido na sua vida? Não, nada disso, nada disso. Susanne olha para Barney. A entrevista continua. Ela diz ter sido manipulada pelo ex-namorado. Ele sempre... Sempre me dava muita droga, muita droga. Ele sempre me mandava usar muita droga. E eu cada vez era mais e mais e mais droga. E ele me dava mais droga. E isso foi... Foi acabando comigo, foi... Ele falava, você me ama, usa. Você me ama, usa. Você me ama, faz isso. E eu ia, 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 ia. No dia seguinte, dois diálogos flagrados pelo Fantástico mostraram que estávamos diante de uma farsa. Você vai ver agora como ela foi montada. Logo no começo da gravação, a câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Susanne. O microfone, que já estava ligado, capta o diálogo. Ele orienta a Susanne a chorar na entrevista. Fala, não beijo. Não vou conseguir. Você está feliz? Então você está feliz. Está feliz? Acabou. Pode? Pode. Segue com quem está. Gá! Gordão! E aí, menina? Tudo bem? Tudo bem? Uma nova evidência da farsa. Nossa equipe aguarda a Susanne do lado de fora da casa. O microfone, que continua ligado, capta agora uma voz que orienta a jovem sobre o que falar do ex-namorado Daniel Cravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou. Mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. O que ele mandava? O que ele mandava? Ele mandava sempre dizendo que se eu amasse era para fazer. E eu, pelo amor de Deus, não quero mais tocar esse assunto que me faz muito mal. Chega. O Fantástico consultou um perito criminal para identificar quem está falando. A voz seria do advogado Mário Sérgio de Oliveira, que você vê abraçado a Susanne, à direita na tela. Mário Sérgio estava na casa durante o segundo encontro. Logo depois, Susanne pede para encerrar de vez a entrevista. Eu não quero, por favor. Nossa, ontem eu fiquei super ruim, foi super ruim, foi super, super. Eu passei muito mal de noite. Eu não... Por favor. Você não tem vontade de falar do que aconteceu de novo? Toda vez que eu falo isso, nossa, dói muito em mim. Dói muito lembrar da minha mãe, lembrar do meu pai e ter que estar falando, ter que estar lembrando, ter que estar lembrando daquele maldito de novo. O encontro termina com Susanne abraçando o advogado Mário Sérgio de Oliveira. Depois, Vera, mulher de Barney. E por último, o também advogado e tutor, Denivaldo Barney. Quero falar, Denivaldo, por favor. Ok. Ela já falou comigo. Obrigada. 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 Obrigada.